O livro A Formiguinha e a Neve, de autoria de João de Barro, narra um conto infantil bem famoso, o qual mostra a saga de uma pequena formiga em busca de ajuda para desprender seu pé de um floco de neve. Desesperada, ela pediu ajuda ao grande sol, ao muro, ao rato, ao gato, ao cão, ao homem e à morte. Porém todos negaram prestar ajuda e sempre apontavam para alguém superior a eles. Todos se recusavam a ajudar por achar que essa seria a obrigação do outro. Não tendo mais a quem recorrer, já em suas últimas forças, a pequena formiga fez uma singela súplica. Meu Deus, o Senhor que é tão forte, que governas a morte, que mata o homem, que bate no cão, que persegue o gato, que come o rato, que rói o muro, que tapa o sol, que derrete a neve. Desprende o meu pezinho. A narrativa termina afirmando que de todos os personagens que cruzaram a vida da formiguinha, Deus foi o único que parou para ajudá-la. O final da história mostra que ele enviou a primavera que derreteu a neve do inverno, salvando finalmente a vida da pequena formiga. Quando ouvi este conto pela primeira vez, apesar de ser escrito para um público infantil, me chamou a atenção a cena de um Deus gigantesco se importando com uma minúscula formiga, ao passo que os outros a julgavam pequena demais para merecer ajuda. Mas sabe, este é um resumo do plano da salvação apresentado pela Bíblia. O grande se importando com o pequeno. O santo se importando com o pecador. O salmo 113 enfatiza a grandeza de Deus, não pelo quanto ele é servido, mas o quanto ele serve às suas criaturas. A partir do verso 5 lemos, Percebe, a verdadeira grandeza não é medida por quanto um ser foi servido em sua vida, mas o quanto sua vida serviu para os outros seres. No fim, vale relembrar a tão conhecida frase de Mahatma Gandhi, Quem não vive para servir, não serve para viver.